Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui eu com o Gabriel, que está brincando ali. Fala oi pessoal! Oi! Hoje eu estou a primeira saída dele no parquinho do ano, né? Hoje o clima está mais ou menos uns 8 graus. Aí a gente saiu para aproveitar um pouquinho. E depois voltar para casa fazer tarefa. É, aproveitar, porque depois de amanhã, previsão de neve novamente. Aí vai estar tudo coberto de novo, né? Vou mostrar para vocês, virar a câmera, para vocês verem como é a neve. Está derretendo agora, mas daqui a 3 dias vai estar tudo branco de novo. Vou virar para vocês. Aqui, gente, ele está brincando ali. Isso aqui é tudo é neve, viu? É bem aqui para vocês verem a altura, ó. É tudo neve isso aí. E os outros brinquedos não deu para ele aproveitar muito. Está tudo com poça d'água embaixo. Aí aqui também. E a água está gelada, né? Para ele não ficar doente. Porque ele já arrancou o chapéu dele aqui, ó. Isso aqui é a água. Daqui a pouco isso aqui vira uma pedra de gelo. Ali também no balanço está uma poça d'água. Mas eu trouxe ele um pouquinho para aproveitar. Porque estão falando que a gente não vai ter primavera. Vai ser um inverno duplo. Vai ter previsão de neve para abril, né? Então tem que aproveitar os dias bons. E ele aproveita, olha lá. Está parecendo um camarãozinho vermelho, ó. O Gabriel, assim, quando tem oportunidade para brincar, ele aproveita mesmo. Até outro dia eu postei um shortzinho, né? Que eu levei ele para escorregar na neve. Foi a primeira vez dele. Ele se divertiu bastante. Olha o donado, né, gente? Olha lá. Cuidado, você cair aí. Então, pessoal, estou aqui de volta, né? Chegamos. O Gabriel está lá no banheiro tomando banho. Coloquei ele direto, que ele estava lá naquele montezinho de neve, né? Aquilo ali molhou, ele chegou com a parte de trás molhada. Mas está muito quente para colocar a calça de inverno, né? A calça de inverno é para menos 20, menos 30. Ele está no positivo. Então, não dá. Eu tenho que ver para ele aquelas tipo napa, né? Igual calça para chuva. Que essa daí ele não tem. Por enquanto está claro. Agora o clima já está... O horário está começando a mudar. São 15 para as 7. Ainda está claro lá fora. Agora, daqui para cada mês, o clima vai... O horário, né? Vai demorando mais para o pôr do sol. Que aí chega setembro, o pôr do sol é às 11 da noite, né? Então, gente. Foi só um vídeo curtinho mesmo. Só para mostrar aqui para vocês verem que a gente está bem. Semana que vem o Gabriel vai estar com férias de primavera. Sem a primavera, só as férias. E daí tentar trazer mais umas coisinhas para vocês, né? Que a gente não vai estar... Eu, no caso, não vou estar tão carregada com as tarefas dele, né? Porque tem que preparar também antes dele fazer. Aí eu vou estar mais... Meu tempo vai estar um pouquinho mais livre, né? Mas então é isso, gente. Obrigada a todos que têm me acompanhado até aqui. Se você está aí chegando no canal pela primeira vez e gostou, convido a se inscrever também. Me siga no Instagram, se quiserem, assim, alguma pergunta. Se comunicar diretamente comigo. É só me adicionar lá no Instagram. Então, por enquanto é só. Vou deixando vocês por aqui. Uma ótima continuação de semana a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!